Olá meus amigos, dia dentista aqui. Você precisa fazer a extração do seu dente siso, mas você não tem um dente siso só, você tem dois, três, quatro dentes siso. Você pode fazer a extração de todos esses dentes em nenhuma consulta no seu dentista? Será que ele pode fazer uma cirurgia apenas para a remoção do dente siso, todos eles de uma vez? Existe vantagem para você que é paciente? Passa essa viata informativa que a gente vai falar sobre esse assunto. O canal tem conteúdo informativo sobre saúde bucal, direcionando você a buscar o melhor dentista aí na sua cidade. Ele foi criado com as estratégias do Fórmula Negócio Online. O melhor curso de marketing tal que você pode encontrar para aprender a vender pelo Instagram e divulgar o seu conteúdo pelo YouTube, como a gente faz aqui no nosso canal. O link na descrição tem um ebook gratuito que você pode baixar e aprender a vender na internet todos os dias. Salve meus amigos, dia dentista aqui. Acabamos o expediente. Eu já até tirei o jaleco, mas eu queria tirar essa dúvida para você. Antes de mais nada, se é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. Doutor Jean Carlos, especialista em implantes, aparelhos e próteses dentárias. A gente faz toda a odontologia de clínica geral, todas as áreas menos harmonização. Você precisa tirar o siso e você conversou com o seu dentista e ele te propôs a cirurgia completa dos quatro siso, dos três dentes do siso que você tem. Ou seja, você só tem dois, você pode fazer a cirurgia desses dois dentes em uma sessão. Vale a pena? Eu tenho certeza que você entende que se você for fazer a cirurgia de um dente, ou se você for fazer a cirurgia de quatro dentes, a cirurgia vai ser um pouquinho mais traumática, independente do seu caso. Quando a gente fala dente siso, entenda que tem pessoas que se incomodam com a extração do dente siso, porque o caso delas é mais difícil do que outras pessoas que têm o dente siso e a cirurgia não foi tão complexa. O dente siso não é um dente obrigatório para você tirar. Ele é apenas um dente com variações anatômicas e alguns pacientes têm todos os sisos, outros pacientes não têm. Por exemplo, eu, Jean, como paciente, eu tenho os quatro sisos. Mas na minha cavidade bucal os dentes estão antagonizados, ou seja, o dente do siso é normal para mim. Ele é o terceiro molar, lá do lado do segundo molar funciona tranquilamente. Eu não preciso tirar. Agora, o paciente, quando tem dor com o dente do siso, quando o dente está impactado, não está erupcionado, você não consegue limpar, enfim, tem alguma indicação para a extração, não tem o que fazer. E se você tem quatro dentes do siso para tirar, dois dentes do siso para tirar, se existe indicação de você fazer a extração numa mesma consulta, você tem algumas vantagens. Primeiro, você vai gastar uma vez apenas com medicações. Imagine que o dentista vai passar para você uma medicação pré-operatória e pós-operatória. Significa uma medicação antes de tirar o dente e uma medicação depois de tirar o dente. Se você faz em quatro cirurgias, você vai fazer o quê? Gastar quatro medicamentos. Agora, se você faz uma cirurgia ou duas cirurgias, você consegue entender? Você gasta menos vezes. Outra vantagem é que você vai se incomodar menos caso você tenha um trabalho e você tenha um chefe. Por exemplo, alguns pacientes se incomodam muito com seus chefes, com seus trabalhos por causa do atestado. O que acontece? Se você fizer quatro cirurgias, você vai ter quatro atestados. Porque às vezes a cirurgia do siso é um pouco mais chata e você precisa de um repouso. Então, você fazendo em uma cirurgia, você vai ter um repouso único, beleza? Claro, se você cuidar da higienização depois e você não tiver nenhum problema com infecção. Por isso que eu falo pra você que cirurgia de siso tem que ser com dentista especialista, dentista que faz cirurgia. Cuidado com clínicas populares, beleza? Outra vantagem muito importante é o medo, é a ansiedade, é a preocupação. Você pode ser muito forte e não ter medo de dentista. Mas se você tem uma cirurgia do siso pra amanhã, você tá meio preocupado. Ah, será que vai incomodar ou não? Porque tem muitos históricos de vários pacientes que reclamam. Às vezes a pessoa exagera pra você e você fica preocupado. Resumindo, se você faz uma cirurgia, você vai se incomodar uma vez só. Você vai ficar preocupado uma vez. É lógico que existem os poréns também. Você fazer essa cirurgia tudo de uma vez, vai ter um pós-operatório um pouco ruim, beleza? Não esqueça que você deve fazer com cirurgião dentista especializado. Ele tem experiência com cirurgia bucal, com implantes dentários ou que seja um especialista em buco maxilofacial. São as especialidades que tem mais costume de fazer esse tratamento. Você pode ir num cirurgianitista que não seja especialista com o título para tirar o seu siso. Mas ele tem que ter experiência. Muitos colegas meus não se especializaram em cirurgia buco maxilofacial. Os caras fazem tanto siso que eles tiram também. Por exemplo, eu sou especialista em implantes dentários, que é um tipo de cirurgia. E a gente faz aqui também a remoção do siso porque a gente trabalha com cirurgia, beleza? Comenta aqui embaixo se essas dicas foram válidas para você, que eu tenho certeza que se você está planejando fazer a sua remoção do siso, vai direcionar você para um caminho ou outro, beleza? Não existe jeito certo ou errado. Existem questões que podem ser mais confortáveis para você. Se você acha que você prefere fazer em duas, três vezes, tudo bem. Só saiba que você vai ter três custos com remédio, você vai ter três seguidas de um dentista. Isso pode acontecer. Tem pacientes que preferem assim. Agora, se você já quer resolver tudo de uma vez, beleza? Primeiro veja se o teu caso permite, porque algumas cirurgias são bem grandes mesmo. E isso até o dentista fala, olha, no teu caso não vale a pena tirar porque o desconforto pode ser muito grande, beleza? Você vai medir pós e contras e vai decidir o seu caminho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e espero vê-lo aqui no próximo vídeo porque nós fazemos vídeos todos os dias tirando as suas dúvidas sobre saúde bucal e tratamentos odontológicos, beleza? Se inscreva no nosso canal para você não perder este conteúdo. E se você ficou com alguma dúvida aqui nos comentários, é só você mandar bala que eu faço um vídeozinho para você. Tenha uma semana abençoada.